Música O povo já tinha escapado ali daquela vida de escravidão Deus tinha manifestado dez sinais na terra do Egito Para elevar a fé do povo, porque o povo precisava ver os sinais Eles ainda não conheciam perfeitamente o Deus dos ancestrais dele Que era Abraão, Isaac e Jacó Então aquele Deus poderoso manifestou dez sinais De repente, eles pararam em frente ao mar vermelho Nos lados, tinham montanhas E agora? O farol vinha com seu exército furiosamente Porque em cada família dos egípcios, tinha um morto Uma pessoa morreu de cada noite Na noite anterior, para o dia que amanheceu Em todas as casas, onde tinha o primogênito Todos os primogênitos amanheceram mortos Muita gente não sabe o significado desses primogênitos mortos É muito interessante Mas então, farol furiosamente, com todos os chefes de exército ali Seus soldados, aqueles que eram casados Ou aqueles que tinham um irmão que morreu Estavam todos furiosos Com o desejo de matar e destruir o povo de Deus E muitos entre o povo do Senhor ali Estavam sem fé, incrédulos Quando viram que farol estava apontando lá Em alguma região distante Eles lamentaram Não tinha sepultura lá no Egito? Para nós morreram lá Agora, como é que vai ser? O que nós vamos fazer? E Moisés não clamou Senhor Eis que farol está chegando Senhor, o que farei Senhor? Então disse o Senhor Diz ao povo Que marcha Aleluia Ou seja, eu digo o povo Que continue com fé Que prossiga Mas não tinha lugar para sair Porque na frente tinha uma vermelha Mas então Deus deu outra instrução a Moisés Regue a covar do teu cajado E fere as águas E Moisés então foi ali E feriu as águas A escritura diz que começou a soprar um vento Não foi como no filme Abriu de repente Um vento foi soprando toda aquela noite E quando foi de manhã cedinho O mar estava recuado Em dois montões distantes O povo quando viu aquilo Se alegrado E o Senhor ordenou a Moisés Passa no povo E o povo começaram a passar Às vezes eu fico imaginando Aquela parte do filme Em que aquelas montanhas de ar As pessoas olhando assim Aquela coisa tenebrosa Maravilhosa Esplendorosa Gloriosa Deveria ser um momento Tremente Então O povo começou a atravessar A Bíblia diz que Faraó foi impedido De chegar perto do povo Porque Deus lançou do céu Uma coluna de fogo Que bateu na terra E o fogo espalhou E os carros O faraó não podia passar Porque aquela gigante Coluna de fogo Impedia Os carros de faraó O exército de faraó Para alcançar o povo Dos judeus Então aconteceu que Quando o povo já estava passando No mar vermelho Já estava na metade No mar vermelho O Senhor recuou o fogo Então o faraó Os seus soldados Com aquela toda fúria E vontade de matar As pessoas Foram atrás Mas a Bíblia diz Que o anjo do Senhor ali Foi tirando a roda Dos carros Aleluia E eles começaram A carrogar com dificuldade Porque as rodas Começaram a soltar E algo estava ali Atrapalhando eles É assim que Deus faz A Bíblia Às vezes o inimigo Está veloz Está com toda vontade Fúria para nos pegar E Deus A Bíblia diz no Salmo Que ele muda O intento dos povos Ele muda O conselho Das nações O povo não sabia Mas Deus tinha Um projeto Um plano Já estava escrito No livro dele Que ele iria fazer Um grande milagre E de repente Quando o povo Estava atravessando E os carros De faróis Estavam então Com dificuldade Atravessando Aquele mar vermelho Ali Quando O povo Terminou de passar O Senhor disse A Moisés Toca com o cajado Nas águas E os carros De faróis Estavam lá no meio Irmãos Moisés então Tocou Quando tocou Aquelas águas Veio um montão De águas Duas águas Dos dois lados Dois paredões de água E afogaram Os soldados Os cavalos Tem muitos Na face da terra Querendo Desmentir Querendo Dizer que é mentira Isto Mas já foi encontrado Eu vi numa reportagem Encontraram Uma das rodas Dos carros Dos egípcios Tudo em ouro Rodas pequenas Dos cavalos Aquelas rodas Eram duas rodas Era um carro Aberto por trás Era um carro De combate E acharam Mais outras coisas Então acharam Uma roda Uma roda completa Uma roda completa Dos carros Justamente No local Onde foi feita A travessia Deus é Deus A escritura Diz que o Senhor Confirma As palavras Dos seus servos E nós Louvamos ao Senhor Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti